Pois é, pessoal, felizmente a Lei Moro Mandetta acabou, hein? Já foi tarde isso. Pra quem não lembra dessa história, a Lei Moro Mandetta foi aquela lei assinada no dia 6 de fevereiro, no início da pandemia, que previa uma série de medidas que poderiam ser tomadas para conter a pandemia. Então, você lembra, tinha lá realmente um monte de coisa sobre isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e não sei o que lá. Enfim, um monte de coisa que dava poder para o governo fazer para conter a pandemia. A ideia deles com essa lei era fazer uma lei a mais ampla possível para o governo poder depois tomar as medidas que realmente fossem necessárias. Tudo isso daqui seria apenas feito através de ato do Ministério da Saúde, ou seja, isso não poderia ser feito aleatoriamente como acabou sendo feito aqui no Brasil. Então, todo o problema dessa lei foi justamente o entendimento do STF, que em determinado momento decidiu que... Ah, não, na lei está falando que só vale para o governo federal, só com uma licença do governo federal, mas a gente chegou à conclusão de que não que vale para qualquer governador, município. Todo mundo pode decidir as medidas de Covid, o que gerou um problema enorme, porque você começou a ter conflitos, né? Ah, o município botava tal medida, o estado botava outra medida. E aí, o que vale? Vale do município, vale do estado? A gente fez vários vídeos mostrando essas loucuras, né? Aqui no Rio de Janeiro, em determinado momento, você podia andar no calçadão e podia tomar banho de mar, mas não podia entrar na praia. Então, se você conseguisse saltar do calçadão direto para o mar, tudo bem. Mas se você pisasse na praia, estava errado. E teve uma outra situação, em determinado ponto, aqui no Rio de Janeiro, que o estado falava que podia calçadão, mas não podia praia, e o município falava que podia praia, mas não podia calçadão. Ou seja, ficou uma loucura completa esse troço, uma coisa sem sentido algum, né? Mas foi, infelizmente, foi com base nessa lei que todas as medidas absurdas de contenção da pandemia, que não serviram pra nada, que não ajudaram em nada, só pioraram a situação econômica do Brasil, só pioraram a situação das pessoas, né? É uma coisa que até hoje o pessoal fala, né? Não tem nem lógica um lockdown como foi feito. Fique em casa, não tem lógica. Vocês sabem por que você pega mais gripe no inverno? Parece que o inverno costuma realmente o pessoal ter mais gripe, né? Mas não é por causa da temperatura, não. É porque no inverno você fica mais em casa, justamente por causa da temperatura você fica em casa, e aí você tem uma tendência maior de pegar gripe. Você pega gripe em casa. Agora, aplica essa lógica à Covid, você vai ver que teve mais gente que pegou Covid por causa do fique em casa. Se estivesse na rua, estivesse trabalhando, estivesse fazendo alguma coisa, talvez não tivesse pego a Covid no final das contas. Enfim, essa lei é um absurdo completo, e mais do que isso. Lembra, a lei valia até dezembro de 2020. Aí foi outra coisa, porque o governo Bolsonaro não queria mais validar a lei depois, porque começaram a usar ela de forma absurda, fazendo um monte de besteira. Aí o que o Lewandowski falou? Não, vai valer agora até ficar o final da SPIN, da emergência de saúde sanitária. Mais um absurdo. A gente acabou tendo que seguir essas coisas absurdas, sem lógica, por mais um ano e meio. Agora, no início do ano, o Bolsonaro decretou o fim da SPIN. E eu falei aqui, olha que ótimo, bacana, acabou a SPIN, não estamos mais em emergência sanitária, nada disso aqui mais vale, mas a gente sabe como é que funciona o Brasil. Na verdade, o Bolsonaro não manda em nada. Mas, finalmente, no dia 14 de junho, o STF reconheceu por unanimidade que, declarada o encerramento da emergência em saúde de importância nacional, isso revoga a portaria e, portanto, a lei não tem mais validade nenhuma, e acabou mesmo essa medida, essa lei não está mais em validade. Felizmente, ótimo, a decisão correta, evidentemente, eu estava com muito medo, porque você sabe, o STF não apenas está jogando contra Bolsonaro, como adoram criar essas leis do nada, de inventar a interpretação diferente, mesmo ele encerrando a lei, revogando a lei, ah, não, não pode revogar, que coisa é essa? Onde que o judiciário faz um negócio desse de você revogar a lei? Ele fala, não, não, a revogação não vale, porque agora só no fim da pandemia e coisa e tal. Onde que você já viu isso? É realmente um absurdo completo esse negócio. Felizmente, chegou ao fim isso daí. Vamos ver se, com Bolsonaro ganhando a eleição esse ano, botando mais dois ministros do Supremo, a coisa começa a ficar melhor um pouquinho, né? E aí 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 E aí